Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus Oh 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 O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade Que ruja o leão e que a terra espremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra espremeça Diante da majestade de Jesus O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade E Ele vira E Ele vira E Ele vira Leão da tribo te ajudar E Ele vira O Leão da tribo te ajudar E Ele vira E Ele vira E Ele vira O Leão da tribo te ajudar E Ele vira O Leão da tribo te ajudar E Ele vira O Leão da tribo te ajudar Diante da majestade de Jesus Que ruja o Leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Puxa o Leão sobre o Brasil O Leão da tribo te ajudar 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 Obrigado.